Sempre, sempre vivo, com grandes cristianos, onde nós nos reunimos, tem esposa, tudo e grau. Nossa escola se alegra em poder te receber, amor e amizade, alegria e prazer. Nós queremos convidar-te, preocupados por trabalhar, a moção da vida nova, que Jesus nos deitar. Música Sou criança e faço parte dessa casa que a casa te deu. Sou criança e faço parte dessa casa que a casa te deu. Sou pequena importante, esse trabalho se é desabado. Sou pequena importante, esse trabalho se é desabado. Sou pequena. Sou pequena importante. Sou pequena importante, esse trabalho se é desabado. Sou pequena importante, esse trabalho se é desabado. Sou pequena importante, esse trabalho se é desabado. Sou pequena importante, esse trabalho se é desabado.